Ai como eu to bandida Olha quem chegou aqui Veio querendo de novo Tava jogando prato Agora jogo pro povo Falei pra não me mandar Mensagem no celular Já cansei da sua cara Chega sai pra lá Tá querendo me amarrar Tá querendo me prender Eu só quero bagunçar Vem que eu to solteira Tá querendo me amarrar Tá querendo me prender Eu só quero bagunçar Vem que eu to solteira Hoje eu to solteira Hoje eu to que to Tu na bagaceira Todo dia sexta-feira Hoje eu to solteira Hoje eu to que to Ai como eu to bandida 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 Ai 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 como eu to bandida Ai 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 como eu to bandida Ai ai como eu to bandida Fazem o que querem, não abaixam a cabeça pra macho Tá querendo me amarrar, tá querendo me prender Eu só quero bagunçar, vem que eu tô solteira Tá querendo me amarrar, tá querendo me prender Eu só quero bagunçar, vem que eu tô solteira Hoje eu tô solteira, hoje eu tô que tô Tô na bagaceira, todo dia é sexta-feira Hoje eu tô solteira, hoje eu tô que tô Tô na bagaceira, hoje é sexta-feira Tá querendo me amarrar, tá querendo me prender Eu tô bandida, tá querendo me amarrar Eu tô bandida, tá querendo me prender Eu tô bandida